Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um videozinho e vou estar mostrando aqui pra vocês a minha Glambox de janeiro que tá incrível, muito linda, que é essa caixinha aqui que ela tá bem fofinha, bem viva mesmo, sabe? Tá bem coloridinha e eu gostei muito dela e dos produtinhos que veio aqui também. Então eu vou estar mostrando pra vocês agora, vem comigo. Bom, os produtinhos que veio são esses aqui, veio bem recheada como vocês podem ver e o primeiro produtinho é esse creme hidratante aqui, que ele hidrata 24 horas para todos os tipos de pele, é da Natura, da marca Soul e ele é bem grandinho, tem 200ml, eu nunca usei desse creme e eu vou testar pra ver se hidrata mesmo. O outro produtinho que veio foi esse esmalte aqui da Avon, que eu vou me informei ele, gente, apaixonante, ele é perfeito, ele é muito lindo, muito lindo. Tô louca pra usar logo, pra descascar logo a minha unha e eu poder fazer ela de novo. E veio mais outro, na verdade veio três esmaltes, né? E esse aqui é da Beauty Color, ele é tipo um cinza, um cinza, sabe? E o outro é o da Risqué, ele é um rosinha, bem lindinho também e eu sou apaixonada por rosa, então... E outro produtinho que veio foi esse pó modelador com efeito de volume da Batiste e tem cinco gramas. ele é pra deixar volume no cabelo. É um pózinho e eu vou testar e esse aqui eu vou fazer resenha lá no blog pra vocês, então quando tiver liberado eu aviso. Outro produtinho que veio foi esse antitranspirante da Dove. e eu vou descobrir se ele é cheiroso. Gente, muito gostosinho o cheiro, bem suave e eu vou usar. Eu tô amando os produtos da Dove, na minha outra Glambox veio um creme de limpeza da Dove. Gente, tô encantada, apaixonada pela marca e eu uso sabonetes também assim, higiênico, pra tomar banho da Dove. E tem um mais cheiroso que o outro agora. Não sei se vocês já viram no supermercado, farmácia, mas... Nossa, tem uns que é maravilhoso. Maravilhoso o cheiro. O outro também que veio foi esse da Novex. É meus caros, no pó. Eu não tenho cabelo cacheado, então vou ter que dar pra alguém, né? Porque não tem como eu usar. E é cheiroso, gente. Muito bom. O último produtinho que veio foi esse creme aqui, da Boticário. Curte-se bem, leite de banho com enxague, mel e damasco. Deve ser muito cheiroso, muito cheiroso. E eu tô já ansiosa pra usar ele, porque deve ser maravilhoso. E a caixinha tá assim, ó. Vazia. Ai! Tá assim, vazia. E só tem uns folhetinhos, né? Aí veio um explicando cada produto, como funciona e tal. Aí vem eles, né? Vem uns descontinhos explicando cada produto, enfim. Eu gostei bastante dessa Glambox de janeiro. Viu bastante produto legal e eu tô louca pra testar todos. A caixinha também tá uma graça, tá linda. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de ver os meus produtinhos da Glambox de janeiro, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês também assinam a Glambox, o que vocês acham. Se vê alguma coisa diferente na caixinha de vocês, me conta aqui embaixo, tá bom? Deixa o seu curtir, se inscreve aqui embaixo no canal pra tá me ajudando. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!